O supermercado Irmãos Gonçalves de Rolim de Moura inaugurou nesta quinta-feira sua praça de alimentação, com várias opções gastronômicas e um ambiente todo preparado para atender aos rolimorenses. A intenção é deixar um ambiente mais completo para o nosso cliente rolimorenses e cidades vizinhas. Tem uma praça de alimentação, tem bastante variedade, comida oriental, massas, tereré, sorveteria. Isso aí é tudo para agregar mais ainda na qualidade do nosso atendimento. Vai ter show ao vivo aqui hoje, a partir das 19h. Amanhã também tem, sexta-feira. Sábado a gente tem a chegada do Papai Noel, a gente tem um espaço reservado para a chegada do Papai Noel, a gente está trazendo uma equipe para fazer a festa com a criançada. Não compensa trazer a família, trazer as crianças para curtir esse momento. A nossa loja já está aqui no município há quatro anos, então para você que é nosso cliente, estamos aí proporcionando essa segunda loja e hoje, claro, a inauguração tem aquela super promoção. Os primeiros mil clientes que chegarem aqui na unidade da loja 2, no Irmãos Gonçalves, vão pagar apenas um real na casquinha tradicional. Porque nós estamos muito felizes e é claro que a gente quer dividir essa felicidade com você. E aqui, por ser a loja 2, todos os produtos que você encontra na loja da Avenida Norte Sul, você vai estar encontrando aqui também. A Angus Hamburgueria, ela traz um propósito diferente para os clientes e consumidores de Rolim de Moura. Com a abertura de centro comercial, a opção, aumenta a opção gastronômica da cidade de Rolim de Moura. A Angus Hamburgueria surgiu em Rondônia, ela é uma marca rondoniense, tá? Nós temos uma matriz fixada em Giparaná e trouxemos agora uma inovação para Rolim de Moura, para uma opção gastronômica. O supermercado Irmãos Gonçalves já é tradição nas cidades do estado de Rondônia. Além da Praça de Alimentação, Rolim de Moura também terá uma brinquedoteca para as crianças se divertirem e também um lindo cinema. Dona Irene nos conta que o que mais gostou foi o ambiente família da Praça de Alimentação. Isso aqui é tudo para a gente que está aqui em Rolim de Moura, não precisa sair da cidade, né? A gente pode ficar por aqui mesmo, curtindo isso aqui tudo. Para mim isso aqui está, tipo assim, inovando a nossa cidade. Obrigada! 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 Legenda por Sônia Ruberti